De um livro nasceu uma livraria. O caderno turismo veio a São Francisco de Paula para mostrar a livraria Miragem, um verdadeiro encanto cultural em meio a Serra Gaúcha. Aqui o turista pode conferir os livros, que são separados por adultos e infantis, além do cebo, lojas de antiguidades e um café-restaurante, para passar um dia inteiro. O cheiro de madeira, a música relaxante de fundo e a meia-luz compõem a atmosfera perfeita para o visual deslumbrante dos três pavimentos. O nome Miragem é uma homenagem à obra autobiográfica da proprietária Luciana Soares. Ele tem um clima um pouco mais antigo, uma espécie de viagem no tempo, apesar de ser um prédio jovem, ele traz, resgata, toda uma história. Isso foi o meu propósito. Por que essa animaria surgiu? Porque eu percebi que a nossa região ia se destruir completamente. Como realmente se destruiu. Porque nós tínhamos a paisagem mais linda do mundo, que eram os campos de cima da serra. Eu tenho aqui uma foto que dá uma pequena ideia dos nossos campos. Morros, pedras em cima dos morros e este verde maravilhoso. Toda a região é assim. O turista que vem na livraria, o que ele encontra aqui? Porque a gente entra e logo fica encantado com o visual. Mas é muito mais do que isso, né? Eu acho que uma das coisas que mais me encantam do turista é essa religiosidade que nós temos aqui no prédio. Eu não sou religiosa. Não é religiosidade, é espiritualidade. Ele fica destumbrado nisso. E também com esse passado que ele encontra aqui. Aqui nós temos as fotos antigas da cidade, a nossa avenida antiga. O prédio aqui que nós fizemos a cópia daquele prédio que foi o primeiro banco nacional do comércio. Aqui nós temos a igreja antiga. Pensamos em fazer uma réplica no terreno do lado. Nós temos um profundo respeito pelos animais e pelas crianças. E esse respeito se manifesta aqui pelo seguinte. Nós não temos nada que dependa do abate de um animal. E na infantil não temos sequer imagens de animais aprisionados. Recusamos tudo isso. É um princípio da literaria. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto